Estamos de volta e agora o assunto é o Rio Grande do Sul. Durante todos esses dias, nós estamos acompanhando os resgates das famílias, dos animais, além da comoção da população para ajudar como pode. Durante os últimos dias, a chuva voltou a preocupar e o nível dos rios subiu novamente. Pensando nesses vários fatores preocupantes, a Embrapa deu início a um plano emergencial para apoiar o Estado com relação à alimentação, água, saneamento, saúde e também informações que possam contribuir para a recuperação das atividades agropecuárias lá na região. Para entender os detalhes dessa iniciativa, eu converso agora com o Clênio Pilon, que é diretor de Pesquisa e Inovação da Embrapa. Seja muito bem-vindo, Clênio, e obrigada por atender a gente aqui no Planeta Campo. Boa tarde a você, a todos os assistentes, é um prazer estar aqui participando do programa Planeta Campo. Obrigada a você, Clênio, pela participação aqui com a gente. Eu gostaria que você começasse falando sobre qual o principal foco da Embrapa nesse momento, por onde vocês vão começar esse projeto para apoiar o Rio Grande do Sul? A primeira, dizer da nossa solidariedade ao povo galuxo, que vive talvez uma das catástrofes maiores da sua história. Todos nós temos acompanhado o drama e o flagelo de muitas famílias que tiveram suas casas destruídas, lavouras completamente destruídas. Todos sabemos o que representa justamente o Rio Grande do Sul para o PIB nacional. O Rio Grande do Sul hoje contribui com quase 6% da riqueza do país. O PIB gaúcho é composto quase que em sua metade pelas atividades agropecuárias. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor nacional de grãos, contribui com 14% dos grãos que são produzidos. É o primeiro maior produtor de arroz do país. É o segundo maior produtor de soja. O primeiro maior produtor de trigo, o terceiro maior produtor de suínos, o quarto maior produtor de leite e de frango. Acho que esses dados dão a dimensão do que representa a agropecuária gaúcha para a segurança e soberania alimentar desse país. A Embrapa estabeleceu em conjunto com as unidades que temos atuando na região sul, são 7 unidades centralizadas, a partir da orientação da nossa presidente Silvia, um gabinete de crise, um comitê de crise, para que a gente possa estabelecer de forma muito rápida e urgente ações emergenciais para que a gente possa ajudar justamente nesse primeiro momento em apoio ao salvamento de vidas, que é algo fundamental para todos nós, a gente poder também, no contexto do que a Embrapa tem de bom e de melhor, que é o seu conhecimento, as suas pessoas, sua expertise, podemos contribuir também num segundo momento com todo o processo de reestruturação da atividade arquitecária do estado do Rio Grande do Sul. Para isso, nós estruturamos uma verdadeira plataforma de cooperação a nível regional, com apoio não só das unidades que atuam na região sul, mas também com apoio de expertise de outras unidades que estão distribuídas em outros estados da federação, para que a gente possa justamente estabelecer esse plano de ação emergencial em apoio justamente a esse processo de reestruturação do processo de produção de alimentos, que num segundo momento, para além das questões que envolvem o tema da saúde das pessoas, e esse também tem sido uma preocupação nossa, e nós estamos trabalhando de forma integrada, de mãos dadas com a Fiocruz, que justamente lidera também o gabinete de crise, por conta da preocupação também com doenças, com questões que envolvam a saúde das pessoas, e nós também temos na Embrapa uma ação muito robusta com o tema da saúde única, portanto, também estamos contribuindo com o nosso conhecimento, com os nossos técnicos, nesse gabinete de crise que é liderado pela Fiocruz. Perfeito. Agora, Clênio, uma coisa importante que está sendo discutida por vocês é o fato de que algumas áreas agrícolas não poderão ser reocupadas após essa tragédia. A Embrapa ficou de lançar, então, uma plataforma com as informações para justamente orientar os produtores, enfim, sobre quais serão essas áreas, sobre o que fazer, quais dados vocês pretendem disponibilizar, como vocês pretendem realmente apoiar o produtor para ele conseguir produzir novamente lá no Rio Grande do Sul, Clênio? Pois, justamente, estamos imbuídos nesse momento, a partir das nossas unidades centralizadas, nossas equipes, fazendo um verdadeiro levantamento, primeiro, do impacto, dessa verdadeira tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, especialmente na região central, na região da Serra Gaúcha, nas regiões mais atingidas, fazendo um mapeamento a partir das ferramentas, mais satélites, das geotecnologias que temos disponíveis, para que a gente possa, inclusive, apoiar as ações do governo estado, as ações do governo federal, com dados, informações, as ações que sejam fundamentais para a gente poder estabelecer as ações, não só de governo, mas também subsidiar justamente as ações emergenciais, as ações iniciais da Embrapa, em apoio, justamente, também às iniciativas dos nossos parceiros locais, destacamos aqui a ação da Emater, do estado do Rio Grande do Sul, e também das nossas diversidades, das demais estruturas que fazem parte do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, com os quais a Embrapa se aliará nesse momento emergencial, para que a gente possa, com base em dados, informações, os impactos, das análises todas que estamos fazendo, das regiões mais atingidas, a gente possa estabelecer uma estratégia de ação robusta, muito focada, no primeiro momento, numa ação de capacitação, de internalização de conhecimento, de conteúdos, de todas as boas práticas, inclusive, para a recuperação e reincorporação dessas áreas que foram mais atingidas ao processo de produção de alimentos, para que a gente possa restabelecer a segurança alimentar no estado do Rio Grande do Sul, que foi bastante afetada, especialmente nessas regiões mais atingidas. Perfeito. Agora, Clênio, para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre a questão de como prevenir esses riscos climáticos para a produção agropecuária. Vocês têm uma plataforma, uma plataforma de carbono, que poderia contribuir nesse sentido? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso para a gente, rapidamente. Então, nós temos hoje um conjunto de iniciativas, para além dessas ações emergenciais, que também vão contribuir muito nesses esforços. Primeiro, estruturamos, dias atrás, também um grupo de trabalho para estabelecer estudos mais aprofundados na lógica de entender melhor e reduzir o risco climático na agricultura. Essa é uma agenda muito poderosa, muito robusta. Nós temos aí algumas ferramentas que já são de conhecimento da população, como o zoneamento agrícola de risco climático, que se abastece justamente de dados, informações coletadas em estações agro-veterológicas, em ensaios que nós executamos a campo, em várias regiões do país, mas especialmente no estado do Rio Grande do Sul, cada vez mais será importante termos à mão, dados e informações robustas, para que a gente possa abastecer com mais informações esses modelos que podem nos ajudar a melhor prever esses eventos climáticos. Ainda hoje, olhava um estudo recente do Xavier e outros colaboradores, que mostra um aumento da temperatura de mais de um grau em todas as regiões do país nos últimos 50 anos, e isso evidentemente que interfere justamente na dinâmica climática, e temos também acompanhado todo o conjunto de eventos extremos que tem acontecido no país, especialmente nos últimos 4 anos, e isso a gente consegue contornar estabelecendo ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação com base em ciência, com base em dados e informações, e evidentemente com uma ação muito robusta de capacitação, de transferência e tecnologia, de fazer chegar aquele conhecimento que nós já temos para reincorporar essas áreas de produção ao ambiente produtivo, poder produzir alimentos, fibras, matérias-primas para combustíveis e restabelecer o processo produtivo com base nas tecnologias que já temos à disposição. Com certeza. Clênio Pilon, diretor de pesquisa e inovação da Embrapa, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Obrigado, a gente segue à disposição. Obrigada mais uma vez, bom trabalho para vocês. Planeta Campo, patrocínio, JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ de todos.